Agora veja essa, sete pessoas foram presas hoje em Belo Horizonte suspeitas de um esquema de fraude em venda de consórcios. As empresas alvos da operação ficam nos bairros Palmares, Itapuã e Venda Nova. Preste atenção em como era o golpe. Os investigadores apreenderam documentos, celulares, cadernos de anotações, máquinas para o uso de cartões e até um roteiro de como deveria ser a conversa com a vítima em potencial. Segundo o delegado, a empresa de call center captava as vítimas oferecendo a venda de consórcios com vantagens. Duas financeiras participavam da segunda etapa do golpe. Eram criados anúncios em redes sociais de veículos e era feito uma espécie de clone desses anúncios dentro da rede social com valores abaixo dos praticados do mercado, onde as vítimas visualizavam e faziam contato com a Nexanuna através dessa empresa, desse telemarketing, desse call center. De acordo com as investigações, as financeiras se utilizavam de contratos falsos. Essa vítima deveria dar uma entrada, num momento, nessa suposta financeira, de aproximadamente 900, mil reais, variava um pouco de acordo com o veículo. Quando essa vítima pegava, dava entrada e chegava em casa e ia ler esse suposto contrato que ela teria assinado, ela percebia que não era aquilo que ela tinha conversado. Quando ela solicitava o dinheiro de volta, era informado para ela que tinha ocorrido uma quebra de contrato e ela não receberia esses valores de volta. 40 pessoas foram levadas para a delegacia, 7 foram presas em flagrante. De acordo com o delegado, cerca de 200 pessoas trabalhavam no call center, incluindo menores de idade. O pessoal que estava trabalhando, pessoal humilde, pobre, está lá no primeiro emprego, menino de 16, 17, 18, 19, 20 anos, os gerentes nós vamos meter na cadeia. Gerentes, supervisores, e ainda tem o proprietário, nós nos localizamos. Por sorte dele não foi na empresa hoje. Mas vai acabar sendo preso, né?